Programa Circuito Fechado. Oferecimento Unifisa Consórcio Nacional. Transformando vidas e impulsionando negócios. O Matuto, conheça a nova unidade no Parque Dom Pedro Shopping. E Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Consórcio Nacional Unifisa. O jeito inteligente de realizar todos os seus projetos de vida. Não importa o tamanho. Tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia e com muita economia. Unifisa. Você quer, você pode, você conquista. Simbora que já está no ar, mais uma edição aqui do Circuito Fechado, há 24 anos, o programa mais descolado da TV. E antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar que continua rolando a Summer sem o Blue Lord. Uma grande promoção de verão que está oferecendo descontos exclusivos de até 50% em peças selecionadas da marca Blue Lord para você atualizar o seu armário e encarar no estilo esse novo ano que está começando. Legal, não é? Então, não perca tempo e vá agora até a loja Conceito no Shopping Iguatemi Campinas. Ou, se preferir, confira a plataforma digital ou faça contato pelos endereços que estão na sua tela. Summer sem o Blue Lord, imperdível por tempo limitado. Dica muito legal para vocês. Agora, chega de papo e se liga nas imagens que a edição 1205 já está entrando no ar. E com todos os cuidados que o momento exige, o Circuito Fechado vem chegando. Para começarmos, nós hoje falamos da sede do Grupo Tati na cidade de Campinas para conhecermos com vocês todas as novidades que estão sendo implantadas na rede de rádios Nova Brasil em suas diversas unidades espalhadas por todo o país. Vale a pena conferir. Depois, na cidade de Atibaia, vamos acompanhar o evento de lançamento do Mirai Atibaia, um dos novos lançamentos da construtora Patriani, que chega na região com um projeto residencial moderno e exclusivo. Ainda teremos a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, para mais de 60 cidades do interior paulista e em nossos canais oficiais, nas plataformas digitais. Circuito Fechado! Para começarmos, nós hoje falamos direto da sede do Grupo Tati de Comunicação na cidade de Campinas para nos atualizarmos e sabermos todas as novidades que a rede de rádios Nova Brasil está preparando para implantar em todas as suas unidades espalhadas pelo país. Se convizem aí que vocês vão gostar. Muito bem, a partir de agora, nós falamos aqui direto da sede do Grupo Tati, em Campinas, para acompanharmos com vocês o encontro que marca a volta desse grande grupo de comunicação à cidade. Fiquem ligados, porque tem muitas novidades chegando. Começamos então nosso passeio, manhã especial, aqui na sede do Grupo Tati na cidade de Campinas, conosco, o Fernando Roxo, CEO do Grupo, que hoje recebe todos com muito carinho, num novo momento, momento que marca, na verdade, a volta do Grupo à cidade de Campinas. Isso é muito legal. É verdade, Gustavo. Primeiro, o prazer estar aqui falando com vocês. Nós estamos voltando para Campinas. O Grupo Tati esteve aqui em Campinas e acabamos fazendo um movimento de venda, que hoje é a Rede Família, né? E agora, recentemente, fizemos a aquisição da área de comunicação do Grupo Sol Panambi. Dentro desse grupo, nós temos um complexo de comunicação muito relevante aqui em Campinas, que é a TV Record, a Rádio Central e a Nova Brasil, né? E hoje estamos aqui fazendo o lançamento da multiplataforma da Nova Brasil FM, que, na verdade, hoje ela deixa de ser a Nova Brasil FM, passa a ser a Nova Brasil multimeios, multiplataforma. A gente começa a interagir com os nossos ouvintes por vários meios, por várias plataformas, pelo rádio, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, Twitter. A ideia é que a gente possa se comunicar, tanto através do jornalismo de qualidade, mas também com a nossa música popular brasileira, com todos esses meios, acessar os nossos ouvintes e os nossos apaixonados, por todas essas alternativas. Então, a gente pode ouvir a boa música no carro, a notícia no nosso trabalho, no aplicativo, no Facebook. Esse é o propósito, e por isso a nossa felicidade nessa manhã aqui. Para que as pessoas possam ter noção e se atualizar do tamanho do Grupo Tati hoje, o que envolve um grupo como esse? Tem aqui em Campinas, mas tem outras emissoras fora também, Ribeirão principalmente. É verdade. Hoje nós já somos o sexto maior grupo de comunicação do Brasil, já acessamos 80 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Nós temos emissoras em quase todas as capitais, ou, na verdade, em grandes capitais do Brasil. Estamos em São Paulo, estamos no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Brasília. Quer dizer, estamos aí ao longo desse Brasil todo. Temos, como te falei, a TV Record aqui em Campinas, que é motivo de muito orgulho para nós, faz um trabalho extraordinário. Somos referência em todas as afiliadas do Brasil da TV Record. Temos a TV Bandeirantes em Santos também. Logo em breve, uma novidade, estamos lançando uma nova geradora em São José dos Campos. Portanto, já no primeiro semestre de 2021, teremos uma televisão em São José dos Campos também. Portanto, a nossa ideia é, nós que somos originalmente um grupo de educação, é que a gente possa também assumir um protagonismo nessa área de comunicação. Uma área que a gente não só gosta muito, mas acredita todo o potencial da área de comunicação, principalmente nesse diálogo entre comunicação e educação. A perspectiva, a expectativa, então, a partir de 2021, é investimento também nas emissoras, enfim, começar a levar a um outro nível, né? É verdade, é verdade. A gente já, chegando aqui em Campinas, já ampliamos o espaço local, porque a nossa ideia de televisão, Gustavo, é uma ideia de televisão muito próxima da cidade, muito próxima da população. É uma televisão de prestação de serviço. A gente cresceu com aquela visão de que a televisão nos conectava com o mundo, é verdade isso, mas cada vez mais nós acreditamos que a televisão, ela conecta o cidadão com a cidade. Portanto, a ideia nossa de televisão é que a televisão seja uma ferramenta de prestação de serviço, uma ferramenta onde o cidadão, onde o telespectador possa se ver, possa confiar, possa ter voz, possa ter vez. Então, é esse o nosso propósito de televisão. E vem muita coisa boa aí, não só de conteúdo, mas também com um grande investimento tecnológico nessa área. Isso é muito bom! Fernando Roxo, Grupo Tati, de volta à campina. Conosco, Danilo Fuin, diretor executivo da Nova Brasil FM, que hoje, junto com toda a diretoria, recebe amigos, parceiros, enfim. É um novo momento da rádio, momento de crescimento e um novo momento do grupo também, né? Muitas novidades pela frente. É isso aí, um prazer enorme estar aqui. Gustavo, obrigado pela participação. A gente inicia hoje uma nova fase da Nova Brasil. A ideia é fazer com que o conteúdo local, ele seja, de fato, acessível aí ao campineiro. Um jornalismo leve, um jornalismo que o faz informado, com menos gritaria, sem discursos de ódio. Essa é a ideia do nosso jornalismo, além da modernidade. A gente passa a transmitir o nosso conteúdo em todas as plataformas digitais da Nova Brasil FM. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Twitter e também no Spotify. É importante as pessoas se atentarem à regionalização da rádio. Lá tem a sua programação nacional, mas tem a sua identidade local, que é sempre muito importante. E também multiplataforma, não é só nas ondas do rádio, mas... É isso aí. A Nova Brasil FM, ela está presente em praticamente todo o Brasil. Nós estamos presentes em 11 lugares, 9 capitais. De São Paulo para cima, praticamente todas as capitais. São Paulo, Rio, Brasília, Recife, Salvador, Maceió, Fortaleza, Aracaju, Campinas, Ribeirão Preto e Teraçatuba. Essas são as emissoras que a gente tem atuação, além dos canais digitais, onde o brasileiro tem acesso ao nosso conteúdo. E é importante que tem, através do YouTube, a sua TV, as imagens também chegam, não só no Brasil, mas em todo o mundo. É isso aí. O segredo do rádio sempre foi a imagem, aquela expectativa de quem está falando com a gente, Hoje, desvendado, o brasileiro, o ouvinte passa a conhecer os nossos âncoras, os nossos locutores e cria, obviamente, uma proximidade muito maior e muito mais gostosa. É um novo jeito de fazer rádio, um novo jeito de fazer jornalismo. Danilo Fuim. Fechando, então, essa manhã especial, aqui direto da sede do Grupo Tati, na cidade de Campinas, recebemos com muita alegria Chaim Zaya, grande comandante do grupo, e o prefeito eleito, Dário Saad, aqui. Manhã especial, porque o Chaim Direto de Ribeirão veio receber o prefeito eleito. Muitas conversas, muitos projetos, tanto do grupo chegando a Campinas, como também do prefeito, que a partir de janeiro toca a nossa cidade. Claro, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o prefeito eleito e a grata alegria de saber que ele foi aluno nosso, que ele estudou com a gente, dentro do nosso grupo de educação, isso só nos deixa cada vez mais felizes e ter convicção que nós estamos no caminho certo, né, em retornar para Campinas. Porque a TV Tati, durante muito tempo, esteve em Campinas e o sonho sempre era voltar para Campinas e nada melhor que o momento, com o grupo de comunicação desse porte e com o prefeito dessa categoria. Então, para nós, está tudo ótimo, está tudo perfeito. Até porque o prefeito eleito da comunidade, que é importante. É, pois é. E, olha, não é mole, viu? O pessoal realmente trabalha, é dedicado, determinado, sério, decente, honesto. Então, isso para a gente é muito importante. Comunidade libanesa. Aliás, a comunidade libanesa tem uma representação aqui em Campinas a partir de agora também. Isso é importante, né, consulado? Não, exatamente. Isso é muito bom. Tem não só em Campinas, tem em diversos lugares, mas, de qualquer maneira, pode olhar e entender. Nós estamos sempre presentes em coisas que tragam benefícios para a população. Educação, comunicação e mesmo na parte governar uma cidade igual Campinas, realmente tem que ter muita determinação, né? E isso nos deixa muito felizes. Prefeito, é bom ter grupos como o Grupo Tati chegando, investindo na cidade, enfim, tendo o olhar atento também, além da comunicação, também a educação. Não, sem dúvida. Para a cidade de Campinas, o retorno do Grupo Tati, do grupo comandado pelo Chaim, é fantástico para a cidade de Campinas. Campinas é um grupo conceituado no Brasil todo e Campinas agradece e está de braços abertos para o retorno do Grupo Tati. É importante receber... Aliás, eu queria entender um pouco melhor, já falamos no programa de hoje, mas desse interesse em criar um grupo multiplataforma que fala não só para o Brasil, mas também para o mundo, jornalismo chegando, tudo isso é importante, né? Isso daí é o presente e o futuro, quer dizer, é o presente já, né? E o futuro vai ser muito mais amplo, já está integrado com a vinda do 5G e você pode falar, se ver, falar e ter voz. Porque também é isso que é muito importante, que o nosso ouvinte, telespectador, ele tem voz aqui dentro. Essa é a nossa meta. Então, nós não poderíamos deixar de fora, agora que está no rádio, no carro ouve, o rádio está em casa, pode vir na TV, pode vir no app, pode vir no celular, pode vir no YouTube, onde ele quiser. E no mundo inteiro, né? Mas independente disso, a nossa meta também é ter parceiros no mundo inteiro com suas rádios locais. Então, nós vamos atingir, onde tiver prazer, a nossa meta é chegar com o nosso grupo de comunicação. E nada melhor que a melhor música do mundo, que é a música brasileira, né? Que é característica da nova Brasil, não é? Então, vamos estar em todos os lugares, vamos estar atuando em todo segmento, inclusive na educação, prefeito. É engraçado que o nosso grupo tem aqui em Campinas, que é o Melpo Bear, que é a nossa franquia, é nossa, nós somos detentores da marca no mundo inteiro. Ele está no mundo inteiro, ele está em todo segmento, não é? Então, nós vamos, onde tiver educação, vai comunicação junto. Isso que é importante. Expectativa? A partir de janeiro, Campinas está sobre as suas mãos. É isso mesmo, Gustavo. Nós estamos com boas perspectivas para os próximos quatro anos. Vamos iniciar, claro, no meio de uma pandemia, mas estamos conscientes de que temos que fazer um trabalho cuidando da saúde, mas também não parando a economia da cidade. É um trabalho equilibrado que nós vamos fazer. E, mais uma vez, demonstrando a alegria da cidade e do retorno do Grupo Tati, que é comandado aqui pelo Chaim, que é um brimo libanês como eu e para a comunidade libanesa é fantástico mais um grupo forte, comandado por libaneses, que chega à cidade de Campinas e, sem dúvida, como ele disse, além do investimento na área de comunicação, terão investimentos também na área da educação, que é fundamental para a cidade de Campinas. E parabenizá-lo pelo lançamento da plataforma multimídia da Nova Brasil FM, que é uma rádio que é referência e, agora, com esse novo modelo de tecnologia, vai avançar para o mundo todo. Isso é fundamental também. Isso foi muito importante. Dário Saad, prefeito eleito da cidade de Campinas, a Isair do Grupo Tati, momentos finais. Investir seu dinheiro é uma ótima forma de conquistar ou manter a tão desejada estabilidade financeira, Mas, com tantas opções, surge a dúvida. Qual investimento oferece um melhor rendimento para as minhas finanças? Se você procura uma forma de aumentar seu patrimônio e garantir uma renda extra de maneira segura, o consórcio da Unifisa é uma ótima opção. Na modalidade de imóveis, por exemplo, o consorciado pode utilizar o crédito contemplado para adquirir uma casa ou apartamento, sala comercial, terreno ou até mesmo construir. Legal, não é? Então, não perca tempo e acesse agora o site da Unifisa. Anote aí. Faça uma simulação com o valor da parcela que você gostaria de pagar. Ou então, vá até a unidade mais próxima e realize o seu sonho. Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio, transformando vidas e impulsionando negócios. E até a unidade mais próxima. Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio, transformando vidas e impulsionando vidas. Artesanal, esse é o segredo do sabor da Itália que só o Abraccio tem. Do preparo das receitas até a nossa massa, deliciosa. Massa Artesanal Abraccio, feita para você todos os dias. Estamos de volta e agora nós falamos direto do bairro de Alvinópolis, na cidade de Atibaia, para acompanharmos com vocês o evento que marcou oficialmente o lançamento do Mirai Atibaia. Atibaia, o mais novo lançamento da construtora Patriane, que chega num local super privilegiado e com um dos projetos mais modernos do mercado. Se liguem aí que pode ser uma dica legal para vocês. Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do bairro de Alvinópolis, na cidade de Atibaia, para acompanharmos com vocês o evento que marca oficialmente o lançamento do Mirai Atibaia Patriane. Um grande empreendimento que chega com dois tipos de planta e, claro, como já é tradicional, muita tecnologia. Se liguem aí que é uma dica legal para vocês. Começamos então nosso passeio com ele, Henrique Soteri, aqui está conosco, diretor comercial da construtora Patriane, que hoje, em nome da empresa, recebe todos com muita alegria. segundo lançamento na cidade, Atibaia já gostou também da Patriane. É verdade, Atibaia já conquistou o nosso espaço aqui, uma cidade que acolhe muito bem a gente, sempre. Uma cidade que a gente, a Patriane tem história aqui em Atibaia, o Walter morador aqui de Atibaia. Muitos anos com uma casa de veraneio aqui, o cara tem um carinho especial pela cidade e faz questão de estar sempre lançando empreendimento aqui. Pensando sempre na Atibaia crescer, uma Atibaia mais moderna, uma Atibaia que realmente, Atibaia por si só já é um lugar, já está em uma localização muito estratégica. E a gente enxerga que tem muito para crescer aqui, o Walter acredita muito nisso. A Patriane tem Atibaia aí como uma das nossas casas. Sorte da cidade. Aliás, a Patriane, a construtora Patriane é muito jovem, tem oito anos de vida, mas mesmo assim vem crescendo exponencialmente a cada ano e em meio à pandemia não foi diferente. Ah, o mercado vai parar, vai parar, o que vai acontecer? E a Patriane continua crescendo, crescendo, crescendo e fez, dizem que fez milagre. Fizemos sucesso de vendas, graças a Deus. Foi um ano que todo mundo sofreu muito, mas foi uma crise que para a construção civil fez todo mundo repensar o jeito de morar. As pessoas, diferente das outras crises, nessa tiveram que ficar em casa. Então começaram a se questionar, pô, é pequeno, é grande, eu preciso morar nessa localização, não preciso. Isso aí fez as pessoas repensarem a maneira de morar. Isso para a construção civil foi muito bom, porque acabou dando aquele movimento que a gente precisava para dar uma guinada. A construção civil, a gente sabe, é um dos pilares da nossa economia, tem que estar sempre investindo. Uma cadeia muito grande. Muito grande, emprega muito, é um valor agregado muito alto de produto e tudo mais. E é um setor importante quando um país precisa sair de uma crise também. Eu acho que sair de vez dessa crise, o país para sair de vez dessa crise, precisa apostar cada vez mais na construção civil. É o que a Tibaia tem feito, é que as principais cidades que a gente tem trabalhado, né? Fizemos lançamento em Sorocaba, fizemos lançamento lá em Campinas, fizemos lançamento em Santo André também. São cidades que apanham muito a construção civil e a gente tem o maior orgulho de construir lá, com quem quer ajudar a gente e tudo mais. Isso daí é importante para a gente sair da crise. E o mais impressionante não é que continua se trabalhando, enfim, é que continua se lançando e lançando com grande sucesso. Eu lembro de um em Campinas aqui, não foi o único, teve no ABC também, em Sorocaba. Em dois dias, quem diz no mercado, derreteu, vendeu-se tudo. É verdade, a gente fez um lançamento lá na Guanabara, em Campinas, né? O Mandarim, um empreendimento compacto, 41 metros. Lançamos, tínhamos 600 clientes cadastrados lá, interessados. Tínhamos só 160 unidades, até o pessoal brincava, pô, constrói mais uns andares para cima que tem comprador. E realmente teve, a gente fez um sucesso de vendas lá. Vendemos sábado e domingo. No domingo, eram 4 horas da tarde, já não tinha mais nenhuma unidade para vender. Foi muito bacana. A Campinas nos acolheu muito bem, né? Vocês que são de lá, o pessoal do Suco do Fechado. A Campinas é uma cidade que nos acolheu muito bem. A gente tem 2021, Campinas é o nosso carro-chefe, assim. Campinas vai receber, com a construtora Patriani, só no primeiro semestre, 4 grandes lançamentos. E um é muito grande. É, o Sirius, né? O que está aí na boca de todo mundo, vai ser o prédio mais alto de Campinas. Uma torre de 122 metros. Hoje, a maior torre em Campinas tem 90 metros. Então, a gente está partindo para um projeto muito grandioso. Acho que isso marca mais uma mudança de fase da Patriani. E aí, só empresas realmente de grande porte são capazes de construir prédios de apartamento de 120 metros, né? Então, acho que o Sirius vai ser um marco para Campinas e também um marco na história da nossa empresa. Vai ser um produto que promete. É um produto que vai atender várias opções de investimento, moradia. A pessoa que, às vezes, quer passar um veraneio numa cidade próxima, mas tem uma basezinha lá em Campinas. Então, é um produto que promete muito e a gente acredita. Pessoas mais do interior, eventualmente, que venham trabalhar em Campinas também é uma possibilidade. É isso aí. É a questão do... A gente tem falado, né? É morar, investir e o veraneio. Acho que todo mundo que está procurando imóvel encaixa numa dessas três. E Campinas também é uma localização super estratégica. Porque o cara está no centro... Campinas, como o Walter gosta de dizer, Campinas é a capital do interior, né? E dali o cara vai para qualquer lugar. Eu acho que é uma cidade, assim como a Tibaia, que está muito bem localizada. E é importante a gente lembrar o motivo desse sucesso. Porque todos os empreendimentos da Patriana, eles pensam cinco, dez anos à frente. Porque pensam em tecnologia, inovação, enfim. Um prédio em Tibaia aqui tem a mesma tecnologia que um prédio no exterior, que um empreendimento no exterior. Que são garagens adequadas ao carro elétrico, maiores, menores, dependendo do tamanho do veículo. Economia de energia de diversas formas. Tudo isso faz parte de um projeto muito moderno e que mantém o prédio, o empreendimento, muito atual durante bastante tempo. É verdade. A gente tem pensado e focado muito na questão da sustentabilidade, né? Aqui em Atibaia, assim como a gente fez em Sorocaba, a gente está instalando uma árvore solar. É uma árvore com captação de energia fotovoltaica. Ela distribui essa energia no condomínio. Isso aí diminui o custo do condomínio. A gente consegue deixar o condomínio mais barato, captando energia solar, distribuindo nas áreas comuns. A gente tem no teto, no topo do prédio, todo o telhado com placas de energia fotovoltaica também, de captação. Isso daí, a questão da sustentabilidade hoje é importante. E numa cidade, principalmente aqui em Atibaia, que o pessoal está focado nisso, né? É uma área com bastante verde, preservação e tudo mais. Não basta fazer só mais um prédio. Você tem que fazer um prédio que atenda os nossos clientes. Com o menor impacto. Com o menor impacto possível. Aqui a gente está numa região muito bacana de Atibaia, que é uma região de expansão. É praticamente o novo centro de Atibaia. Tudo vai passar aqui pelo Alvinópolis. Não basta só colocar um prédio. Tem que ser um prédio moderno, pensando que as pessoas vão estar morando nisso por 10, 15 anos pra frente. Então a gente entrega lá pontos de recarga pra carro elétrico. Todas as lâmpadas da área com munção em LED. A gente tem diversos pontinhos que a gente foca na questão da sustentabilidade e do verde, do modo geral, né? É por isso que é importante você sempre ficar ligado nos lançamentos da Patriane, que sempre são à frente do nosso tempo. 2021 promete, hein? 2021 promete, hein? 2021, eu tenho falado pros nossos parceiros, né? Até queria deixar um agradecimento especial pros nossos parceiros lá de Campinas, pessoal de todo o interior, pessoal do ABC também. Mas eu tenho falado muito, o Patriane tem que ser o plano A deles, né? Porque a gente vai vir em 2021 muito forte, muito forte mesmo. E eu acho que a gente vir forte é um pedido dos nossos clientes. É uma demanda do mercado. É uma demanda do mercado. Os nossos clientes querem a gente nos bairros onde eles estão. Pô, vocês vão fazer um lançamento em Botafogo? Vocês vão fazer um lançamento no Cambuí? O pessoal tem pedido pra gente. A gente percebe que a Patriane tá uma empresa muito querida, Gustavo. E eu acho que isso daí é fruto de todo um trabalho, não só da empresa, mas também como dos nossos parceiros. Queria aproveitar, te agradecer pela parceria desse ano. Falar que vocês foram muito importantes pra gente, seus telespectadores sempre nos prestigiando também. É um prazer ter vocês aqui em Atibaia conosco. É um privilégio, privilégio. O assunto de hoje é lançamento. O assunto de hoje é Mirai Atibaia Patriane. Fechando então nosso passeio nessa manhã de festa. Amanhã que marca oficialmente o lançamento do Mirai Atibaia Patriane, aqui direto do bairro de Alvinópolis. Conosco o Fernando Rodrigues está aqui, gerente desse produto, que acompanha a Patriane e os seus principais lançamentos. E pelo que eu estou vendo, é um homem de sorte. Onde vai, tudo se resolve. Sim, temos tido muita sorte aí, com muito trabalho. Onde nós viemos passando aí nas cidades que viemos lançando, nós sempre com um recorde em vendas, vendendo produtos com velocidade diferenciada no mercado, por oferecer algo diferenciado. Então somos diferentes na forma de lançar, nos diferenciais, com prédios modernos voltados para o futuro, preparados aí para o futuro. Hoje a Patriane tem uma preocupação em lançar prédios 10 anos à frente do seu tempo. Além de uma centena de diferenciais de construção, de lazer interno e principalmente sustentabilidade, que é o futuro. Não basta ser moderno, para ser moderno tem que ser sustentável. E aqui no Mirai Atibaia Patriane nós temos vários itens de sustentabilidade, como a captação de água fluvial, água da chuva. Temos a captação de água de reuso para usar para irrigar o jardim, lavar a área comum. Há uma preocupação com o mundo. O futuro é preocupado com sustentabilidade. E a gente tem feito isso no mercado. Além da árvore solar, árvore solar com as placas que ficam em cima do prédio, nós não fazemos cobertura justamente para captar energia solar. Árvore solar junto com as placas solares vão economizar muito para o condomínio. Os estudos dizem que até 60, 70% do valor da área comum. Isso é voltado ao futuro, é uma preocupação. Tomada de recarga do carro elétrico já é voltada para o futuro. O mundo moderno terá carro elétrico. Então tudo isso traz símbolos de poder para o cliente. Ele pode ter um carro elétrico, ele pode ajudar com o meio ambiente. E Atibaia é fantástica, é uma preciosidade aqui que a gente tem há poucos quilômetros de São Paulo. Dá para morar aqui, ter qualidade de vida e de repente trabalhar em São Paulo duas vezes por semana. O mundo moderno, o novo novo, que é agora o co-work, o home office, é o futuro. Então hoje o cliente pode morar numa cidade com uma qualidade, com essa vista, com esse ar, né? Um ar famoso por ter um ar aí bem próximo a países muito mais saudáveis. E o cliente pode ter esse conforto, essa qualidade de vida e trabalhar em São Paulo. É legal porque a Patriane já tem essa preocupação em todos os seus empreendimentos. Inclusive é por esse motivo que ela tem grande sucesso em vendas, rapidez, em plena pandemia, conseguindo resultados fora da curva e isso é muito bom. E aqui na cidade de Atibaia é a segunda passagem da Patriane. Primeiro foi com empreendimento comercial e agora com residencial. E esse residencial tem dois formatos de plantas, né? Exatamente. O primeiro, a experiência foi o Patriane Office, são salas comerciais, um sucesso. O primeiro comercial lançado em Atibaia com uma velocidade de venda aí surreal, 15 dias de venda. E agora o primeiro residencial. Aqui nós temos duas metragens, 85 e 89, com depósitos, tá? Além de duas vagas, sendo uma box. As plantas, elas têm duas suítes, tá? Varanda integrada com a sala, churrasqueira, lavanderia destacada da cozinha. Isso é muito bacana, o mercado pede isso hoje. Além da janela em cima da pia, que traz mais conforto, sensação de liberdade, iluminação, ventilação. Todos os ambientes com janelas bem acima do padrão. Justamente para ser moderno, tem que ser claro, o apartamento tem que ser ventilado. A ponto de você desligar todas as luzes durante o dia, ele tá claro e ventilado. Então a gente tem muita preocupação sempre com a ventilação, iluminação. Então, entregamos tudo, 100% equipado e decorado, área comum. E o apartamento também já vem com ítens diferenciais no mercado, como porcelanato no apartamento inteiro, ralo linear nos banheiros, box em vidro nos banheiros, o terraço integrado com a sala já com piso nivelado para facilitar essa ampliação. Um pé direito confortável, sempre aí seguindo um requinte de altura de conforto, para não ficar tão baixinho, dar esse requinte bacana, ponto de ar-condicionado. Ou seja, é completo. O cliente que compra o Patriane hoje, ele vai fazer as suas alterações devido a sua exigência, seu gosto. Mas um apartamento Patriane hoje, para o investidor principalmente, é pronto para ele alugar. Ele vai colocar uma mobília ou outra e já vai alugar. Não tem obra, não tem quebra-quebra. E se tiver, nós fazemos durante a obra com o Decora Patriane. Tem que conhecer, porque tem muitos diferenciais que não dá para falar há pouco tempo. Não, e é legal porque você pode, durante a obra, você tem a oportunidade de customizar da forma do seu estilo de vida, enfim. Cada um tem o seu e tem a sua oportunidade, né? Exatamente. Quando a gente fala que a Patriane vende um produto em 15 dias, em 24 horas, como aconteceu em Campinas recentemente, são vários diferenciais. Não só de produto. É atendimento, é uma equipe preparada, coesa, alinhada com o produto. É um produto diferenciado. É uma equipe de marketing, é uma equipe de produtos, que desenvolve produtos de acordo com a necessidade do cliente. Então, é um conjunto de diferenciais que faz o sucesso. São vários diferenciais. É só conhecendo mesmo, tem que vir conhecer. É um prédio maravilhoso e vale a pena conhecer, porque tem muitos diferenciais, tá bom? E qual que é a grande facilidade? Na hora de você aproveitar isso, o momento é esse. É o crédito. O crédito está barato, o crédito imobiliário. O momento é esse, porque os juros estão muito baixos. Não sabemos até quando vai permanecer esses juros nessa faixa. E o momento, então, é esse de poder financiar, enfim, a longo prazo, por um valor bem pequenininho de juros. E o mais bacana também é com o apartamento na planta. Para o cliente, aquele investidor que está com dinheiro e que não está rendendo nada. A renda fixa já era com a Selic a 2%. Então, agora é hora de investir. E na planta é bacana por quê? O cliente não descapitaliza todo o seu recurso. Ele faz um planinho de pagamento, 36 parcelas, da maneira que ele quer. Desde que ele pague lá um percentual que eu peço, de 45% durante a obra, quem vai me dizer como quer pagar é ele. Então, ele vai se capitalizar de acordo com aquilo que ele precisa. Depois, nas chaves, ele escolhe. Se ele vai quitar o apartamento, vai buscar um recurso de financiamento, ou vai ter uma carta de consórcio. Então, também, a flexibilidade da planta é muito bacana para investir. Ele vai fazer as continhas comigo aqui, vai ver o que fica bom para ele, o que fica bom para a gente. E ele vai antecipando de acordo com a forma que ele vai querer quitar esse apartamento. Uma coisa que vem acontecendo, que é muito curioso, que eu nunca tinha escutado nesse mercado imobiliário, são pessoas do exterior, de outros países, aproveitando essa vantagem do câmbio, para comprar aqui. Então, a pessoa mora no exterior e vai pagando empreendimento. Agora, tem várias formas de você fazer assinatura de contrato de forma digital. Então, de lá, a pessoa vai bancando o seu empreendimento, a sua casa, o seu apartamento, enfim, lá do exterior. E isso é uma grande oportunidade. Exatamente. E o que é bacana também é que os países mais envolvidos, as pessoas do exterior, eles já conhecem produtos bem evoluídos. E nós estamos perto desses produtos. Padrão internacional. Exatamente. Que a preocupação com o meio ambiente é a tomada do carro elétrico, todo o diferenciado que eu falei de captação de energia solar, tudo isso. Então, isso facilita o americano, o gringo ou qualquer outro país, eles poderem fazer esse investimento aqui. E o contrato digital trouxe esse conforto. Aqui no Mirai Atibaia já assinamos o contrato digital com um cliente nosso de BH, de Belo Horizonte. Ele já assinou conosco e está super feliz, super cômodo, gostou do produto. Veio, conheceu, teve que viajar às pressas e não perdeu a chance de comprar. Isso que é muito importante. Então, está feito o convite, vem até aqui o stand de vendas do Mirai Patriani, Mirai Atibaia Patriani. Qual que é o endereço? Só para a gente poder, eu vou colocar na tela. Pronto, facilita. O endereço está na tela aqui, vale a sua visita, venha ver os diferenciais ou pelo site da Patriani tem informações também. Exatamente, é a Avenida Dona Gertrudes 181, Albinópolis, Atibaia. Venha nos conhecer, nosso plantão está muito bonito, sempre preparado para receber os clientes. Venha conhecer, eu tenho toda uma estrutura aqui, e profissionais nossos da Patriani, capacitados, especialistas em demonstrar o produto. Desde o produto, a venda, a mercado financeiro, a auxiliar. Nós somos intermediadores, auxiliamos nesse investimento. Isso que é muito importante, Fernando Rodrigues está aqui, anota aí, dica legal para você, aqui direto de Atibaia, Momentos Finais. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 All my life's been hustling and tonight is my appraisal Cause I'm a hooker sellin' songs And my pimp's a record label This world is full of demon stocks and bonds And Bible traders So I do the deed, get up and leave A climber and a sadist hand Are you ready for the sequel? Are you ready for the latest? In the garden of evil I'm gonna be the greatest In a golden cathedral I'll be praying for the faithless And if you lose, boo-hoo Hey look ma, I made it Hey look ma, I made it Everything's coming up Aces, aces If it's a dream, don't wake me Don't wake me I said hey look ma, I made it Hey look ma, I made it Everything's coming up Aces, aces If it's a dream, don't wake me Don't wake me I said hey look ma, I made it I made it I said hey look ma, I made it O Matuto do tradicional ao moderno Compartilhe os melhores momentos da vida Ao lado de pessoas especiais Com o melhor churrasco e comida oriental de Campinas E além disso, nossa Quinta do Cordeiro Com seis cortes premium pra você saborear Consórcio Nacional Unifisa O jeito inteligente de realizar todos os seus projetos de vida Não importa o tamanho Tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia E com muita economia Unifisa Você quer, você pode, você conquista Estamos de volta agora para ficar por dentro Aquelas dicas legais que só o circuito fechado Mesmo em meio a pandemia Descola semanalmente pra vocês Vem chegando a agenda eletrônica Mais antenada da sua TV Anota aí, ó Se liga Fase de teste Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas Após seis meses sem pisar num palco O comediante Afonso Padilha Retorna à cidade com o seu novo espetáculo E fica em cartaz até o dia 30 de janeiro Prometendo uma hora de muita diversão Informações Teatro Oficina do Estudante .com.br E para curtir informações e novidades Sobre tudo o que rola de mais descolado Em Campinas e região é muito fácil Basta pintar no portal Que é a cara da cidade Anota aí GustavoFrizon.com.br Muito bem Chegamos então ao final De mais uma edição aqui do Circuito Fechado Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje Muito obrigado mais uma vez Pelo carinho da audiência Lembrando sempre, vocês já sabem Que além da edição de hoje Todo o conteúdo que nós produzimos aqui em nosso programa Está sempre disponível em nosso portal oficial No circuitofechado.com.br Ou então em nossos espaços oficiais Nas plataformas digitais Youtube, Facebook, Facebook e Instagram Passa por lá Dá uma conferida Que vocês vão gostar Valeu, até a semana que vem Tchau E agora com Zero Music Branding A sua rádio de marca O vídeo da semana Até a próxima com mais um Circuito Fechado E aí E aí Música Programa Circuito Fechado. Oferecimento Unifisa Consórcio Nacional. Transformando vidas e impulsionando negócios. Ô Matuto, conheça a nova unidade no Parque Dom Pedro Shopping. E Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Consórcio Nacional Unifisa. O jeito inteligente de realizar todos os seus projetos de vida. Não importa o tamanho. Tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia e com muita economia. Unifisa. Você quer, você pode, você conquista. Trajeto maçante, passo de elefante. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Don't blink, just think and link. Don't blink, just think and link. Ninguém pisca, sem mesmo isso e sem inércia. Ninguém pisca, nas rodas da sua cidade. Ninguém pisca. Electromedia Urban Connections.